Salmo 150 Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trompetas. Louvem com arpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com arpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto com braços sonoros. Todos os seres vivos, Louvem o Senhor. Aleluia!